Atenção senhoras e senhores, a partir de agora a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais E com vocês, ele Darcio Arruda Alô pessoal, mais uma vez, obrigado Muito obrigado pela presença de todos A gente queria agradecer durante todos esses anos a interação dos nossos queridos amigos telespectadores Sem os quais nós não chegaríamos a esses 11 anos e 6 meses no ar Extremamente maravilhoso Muito maravilhoso, Jimmy Cliff E eu gostaria de colocar a inteira disposição de vocês de casa O nosso portal, é simples, simples, simples É o www.tvmaisabc.com.br Cuidado com o Mais, no caso, esse Mais é por extenso M-A-I-S, grudando com o ABC.com.br Participe, peça tema, sugira profissionais Tudo isso é muito importante pra gente Peça reprises, peça pra gente reprisar um tema Porém com outros convidados Fique à vontade Vamos começar de imediato o nosso programa Perguntando antes, porém, todavia, contudo A nossa parte operacional Formada por jovens universitários Se eles estão afins de colocar este programa no ar Se não, nada acontece Atenção, atenção, meninos e meninas Vocês estão com vontade de colocar esta edição no ar Sim ou não? Sim! Veja uma vontade, acontece A propaganda é a alma do negócio Por isso que eles se comunicam bem Então, atenção, tripulação Aqui o comandante Arruda Preparar a aeronave para decolagem Imediata E eu disse Repito, o tema de hoje é A propaganda é a alma do negócio Levanta a Jimmy Clip Mostra a fúria pra eles Nós estamos recebendo pra esse tema super importante Mesmo porque a propaganda não se faz só Então somente nos meios de comunicação Você faz propaganda em casa Você faz propaganda no trabalho É, por isso que ela é a alma do negócio E para conversar conosco sobre esse tema Nós estamos recebendo o publisher do ABC da Comunicação Luciano Bonetti Palmas para o Luciano Bonetti Obrigado, obrigado Obrigado, viu? Luciano Bonetti te chama Tanto faz O pessoal me conhece mais por Bonetti Mas fica à vontade Então fica legal Bonetti Bonetti A gente pegou esse tema Ele é muito amplo, né? Eu, pelo menos, eu tenho uma visão Uma macrovisão da propaganda, né? A propaganda é um tema muito amplo Apaixonante Ela vem mudando ao longo do tempo A evolução, né? Com os meios digitais Com as novas conexões E hoje a gente fala, obviamente, em propaganda Mas numa forma muito mais ampla Em comunicação como um todo E como você bem disse, né? A propaganda tem aquele tom mais persuasivo De conquista De você conseguir vender uma ideia Ou vender a si próprio Persuadir o outro E é uma parte muito importante Dentro da sociedade Eu costumo dizer que a propaganda Muitas das propagandas que a gente tem Refletem o que é a sociedade E por isso ela é muito importante Claro, você falou muitíssimo bem Ligadérrimo ao marketing Gente, quem não tiver marketing pessoal Já faz tempo que precisa Mas daqui pra frente, então Porque nós temos vários segmentos Profissionalizantes e profissionais Se não soubesse vender Não acontece nada Por isso que um ganha muito O outro está as moscas E um detalhe importante Quando a gente falar disso Pra quem não sabe O símbolo da propaganda É o galo Por quê? Porque o galo Quando ele bota o ovo Ele vai cacarejar Ele vai contar Que ele botou o ovo Então, quando você faz Uma coisa importante Dentro da empresa Você não pode ser tímido Você tem que contar E contar de uma forma Muito bacana Expor Porque assim você vai ganhando Toda a sua credibilidade De marca, pessoal Ou dentro de uma empresa Uma marca, né? Você precisa contar As suas histórias Você precisa contar Os seus feitos, né? E você, Bonatti Conta um pouco da tua história Porque você está também Atenção, Jimmy No arquivo confidencial Vamos lá Bom, eu Não tem um arquivo confidencial aqui Mas serve pra dar uma agitada No programa Não, mas assim Eu comecei muito cedo Com 13, 14 anos Eu sempre fui apaixonado Por propaganda Eu era daqueles que gostava De ver os intervalos comerciais Os breaks Gostava muito dos filmes publicitários Que tinham na época Tive a oportunidade De viver isso na década de 80 Que hoje é uma das décadas De ouro da propaganda Em termos de investimento Das grandes produções E muito cedo Comecei a trabalhar Também com isso Com essa coisa da comunicação Eu lembro que eu tinha ganho Uma câmera de filmagem Daquelas ainda De pôr no ombro Assim, eu gostava De fazer filmes E sempre gostei De trabalhar com isso Com eventos De promover essas coisas E aí eu fui estudar Publicidade e propaganda Na Universidade Metodista Fiz publicidade Me apaixonei ainda muito mais Pelo tema E tive a oportunidade De ter agências de propaganda Aqui na região Agências pequenas Depois fui trabalhar Em outras agências Aqui no ABC A mais famosa Octopus Trabalhei no departamento De marketing De empresas de internet Na época do boom Das empresas.com E depois eu voltei A ter uma agência novamente Chegamos a ser associado Do grupo Octopus E depois decidi montar O ABC da comunicação Que é uma empresa De mídia e relacionamento Que nasceu Para dar visibilidade Para as empresas De comunicação do grande ABC Em especial As agências de propaganda Daqui Que sempre fizeram Um trabalho muito bom Mas inexplicávelmente Elas ficavam A margem Dos meios publicitários Que falavam sobre Marketing e comunicação E aí surgiu O ABC da comunicação Em março do ano que vem Nós completamos Quatro anos E a nossa atuada Eu costumo dizer Que nós somos apaixonados Por comunicação Por marketing Por live marketing Por todas as disciplinas E habilidades Que envolvem O marketing e a comunicação É interessante As propagandas Vamos dizer assim As publicidades Nas suas variáveis Nos seus meandros Elas acabam fazendo parte Da história das nossas vidas Sim, sem dúvida Você se remontou Aos anos 70, 80 Mais ou menos por aí Eu posso ir um pouquinho Mais para trás De coisas que ficaram Até hoje Até hoje eu brinco Sim, Pullman Não, e eu costumo dizer O seguinte Que na década de 50 Para frente Principalmente na época A hora do rádio Que eu gosto muito Também As nossas desaprocas Dos grandes jingles Publicitários que tinham E que são famosos Até hoje E eu costumo dizer Eu até A gente tem um programa Aqui na TV+, O ABC da comunicação E na volta de todo o break A gente põe uma propaganda histórica E de fato Elas eram muito boas E é engraçado Que você vê Os momentos da propaganda Com a sociedade Então a gente teve Campanhas clássicas Memoráveis Como por exemplo Aquela campanha Da Folha de São Paulo Do Hitler Que era um momento Aqui no Brasil De mudanças De uma série de coisas Ou a campanha Do Dins Starup Que era do manifestante Que o manifestante saia O policial puxava ele Pela calça E esses ganharam Leões em canes Então a propaganda Ela reflete a sociedade Ela é importante Porque ela tem um tom Obviamente de venda Mas ela tem um tom Informativo E um tom até de compromisso Claro E o cabeça pensante Da campanha Ele vai realmente Arranhar a sociedade Ele vai cutucar Ele quer marcar De qualquer forma Eu costumo dizer o seguinte Para você criar Uma boa campanha E eu tenho isso comigo Você precisa Primeiro ler muito Ter muita referência O Nizam Guanais Que é um dos grandes Publicitários que tem Ele falava uma coisa A qual eu concordo Você tem que ler de tudo Ouvir de tudo Assistir de tudo Das coisas mais bacanas As mais bregas Você tem que ter referência Para você poder criar Mas um outro ponto Importante É você também Viver muito Então você precisa Pegar o ônibus Você precisa ir no metrô Você precisa Ir comer uma coxinha Num boteco Você precisa ir Num restaurante chique Saber muito de gíria Você precisa viver Vivenciar E até entender O que o seu Público Alvo do seu produto Da sua campanha Vive Mas a propaganda brasileira Ela é uma das grandes propagandas Eu costumo dizer o seguinte De uns tempos para cá Ela ficou um pouco menos criativa Um pouco mais burocrática Até porque ela Vem passando por uma questão De uma regulamentação No meu ponto de vista Um pouco perigosa Onde eles estão tentando Restringir todos os tipos De propaganda Como se a propaganda Fosse a culpada de tudo E não é Eu sou um defensor disso Nós temos um colunista Na nossa revista O seu Humberto Mendes Mais de 80 anos É um dos grandes Eu costumo dizer A história da propaganda brasileira Está ali com o seu Humberto E uma vez Numa entrevista Que ele concedeu a mim Ele falou Eu sempre vou defender A minha atividade E esse também é o meu princípio Porque é mais ou menos O seguinte Darcio Hoje as crianças Estão obesas É culpa da propaganda Hoje as pessoas Estão consumindo Mais do que elas podem É culpa da propaganda Veja Não é só culpa da propaganda Se você tem Na escola Uma educação De nutrição Uma educação econômica Ele vai saber entender A propaganda Não é a propaganda Que vai transformar aquilo Então começou A se jogar muito A culpa na propaganda Tem mais de 280 Projetos no Congresso Tramitando Para cercear A atividade publicitária Eu costumo dizer Para os meus alunos Se passar tudo isso Nós vamos fazer propaganda Para a ONG E para político E não é Esse o intuito E a propaganda Ela reflete a sociedade O momento que a sociedade Está Obviamente As transformações As transformações E Obviamente Que Tudo depende De quem está por trás Se nós formos falar De quando Começou A propaganda Mais fortemente A gente vai falar Da propaganda nazista Lá atrás A propaganda alemã Com o Goebbels Que movimentou E persuadiu Um país inteiro Óbvio Por um motivo ruim Mas foi Ele usou Todas as ferramentas De propaganda Para conseguir isso E aí se tornou Um grande destaque Mas a propaganda Sem dúvida alguma Ela é fundamental Para a população Porque ela tem Um tom hoje Como eu disse Informativo Um tom de compromisso Quando você anuncia algo Você está se comprometendo Com aquilo Ele reflete O que a sociedade Está vivendo O que a sociedade Está pensando E hoje a gente fala Também muito Da propaganda colaborativa Então os consumidores Fazem os filmes Participam das propagandas Eles querem interagir Então hoje a tecnologia Permitiu que nós As casadas também As casadas De duas marcas Muito importante Co-branding Que a gente chama de co-branding Que é a junção de duas marcas Hoje é muito comum As empresas Algumas empresas Já passaram De um nível De entender Que elas Para vender um produto O seu produto Ela pode falar De outros produtos Não apenas do dela Então é um momento Óbvio de transformação E só um detalhe importante A propaganda Emprega muita gente A comunicação As fases da propaganda Todas elas As produtões Produções Produtores de jingles Produtor de filme Hoje nas mais diversas áreas De conteúdo De mídia De criação E mesmo quando a gente fala Por exemplo De um jornal O jornal Tem a equipe de jornalista Tem a parte de publicidade Para vender anúncios Para o jornal Na televisão A fotógrafos Meu Deus Essas revistas especializadas Nossa 5 mil fotos Você não pode por exemplo Falar em propaganda de moda Sem falar em fotógrafo Claro Talvez é o ponto principal De uma campanha de moda Seja a parte de fotografia Então Emprega muita gente É muito importante E eu costumo dizer O Brasil tem um código De autorregulamentação Ele se autorregulamenta Então nós temos Consciência do que é a nossa atividade Por isso Como o senhor Humberto Eu sou defensor Da nossa atividade Sempre serei Porque é uma coisa Muito importante E ela também É entretenimento Quantas propagandas Pipoca com Guaraná Tem intervalo que é melhor Do que alguns programas É verdade Pipoca com Guaraná Tio Suquita São propagandas Que ficaram na história Eu costumo dizer São ícones Eu coleciono filmes Eu acho que é uma coisa publicitária E é muito bacana E são divisores de água Eu sempre cito aqui no programa Bonetti Aquele pai sentado na sala Lendo jornal De bermudas Aí passa um aviãozinho Que o filho jogou Ele Ô filhinho Lá é o aviãozinho Que você jogou aqui Pô pai Não é um aviãozinho É um Fenton F-15 É Mostra bem E daquele que também Está dirigindo o carro O filho sentado atrás O filho pergunta Pai Seu carro tem isso? Tem Tem freios ABS? Tem Tem isso Tem Mas por que você está perguntando tanto? É porque o namorado da mamãe Acha que o carro dele É o melhor de todos Estou vendo que o seu tem tudo também Que é o namorado da mamãe Olha a nova visão Nova visão Da família Mosaico A campanha mesmo agora Eu achei muito bonita A campanha do Golf O menininho sonhando com o carro Aí o carro chega E vem com o namorado da mãe E aí ele diz Mas eu não queria com o motorista É fantástico É fantástico É fantástico Então é É parte da nossa história É parte da nossa história Social Hoje a propaganda já absorveu muito bem As questões de opção sexual De etnia Isso já está Não é uma questão de opção não É muito natural O que eu costumo dizer é o seguinte A propaganda Ela está para atender um público O que me deixa um pouco às vezes preocupado É quando as pessoas criam movimentos Contra determinadas propagandas que acontecem Por julgarem ofensivas E até o Alexandre Gama Dono da Nel Gama Uma vez ele falou assim Chega de ser cidadão light A gente está muito chato Claro Mas tem um outro aspecto Bonetti Mesmo quando há um movimento contrário Ele reforça a propaganda Sim, reforça a propaganda Não é? Não, e assim E as propagandas que não são realmente boas O próprio Conar tira do ar Recomenda e tira do ar Claro, claro Mas eu quero dizer assim As pessoas estão se ofendendo muito facilmente Então essa propaganda, por exemplo Que a gente viu Não quero que venha com o motorista Que foi super bonitinho, engraçado A gente já ouve movimentos Ah, onde já se viu Gente, calma Isso faz parte da nossa sociedade Acontece E ele está simplesmente brincando com o imaginário dele Eu acho que E a propaganda Eu acho que ela Às vezes é um dos E obviamente aí a gente tem que fazer uma defesa De quem é o anunciante que aprova isso Porque os criativos Eles tendem a criar muitas coisas bacanas É, viaja às vezes Viaja, às vezes faz parte, né Até um pouco do imaginário do publicitário Às vezes tem Mas aí tem por trás o anunciante que aprova essa ousadia Tá, e por falar em propaganda Adivinha o que vem aí Intervalo comercial O intervalo, já já no ponto Isso Segura aí Atenção A TV Mais adverte Tem 11 anos e meio Quem vai patrocinar o mesmo programa durante mais de uma década Piora que patrocina Piora que patrocina Estou falando da LL Presentes Da Rua Laura 740 na Vila Bastos Em Santo André Eila Milhares e milhares de artigos maravilhosos Diferenciados E Acessíveis Marque com uma amiga Pra você passar uma tarde lá É porque tem tanta coisa pra ver Menos que duas, três horas Você não fica lá Bata um papo com as nossas consultoras Tome um cafezinho Um chazinho Quer dar uma olhadinha agora Rapidinho? Vamos entrar na loja Me dê sua mão Cuidado com o degrau Venha, venha Venha comigo Legal né gente Cada coisa bacana LL Presentes Rua Laura 740 Na Vila Bastos Onde fica a Vila Bastos, Darcio? É claro A Vila Bastos fica em Santo André Pronto Já estamos de volta Com o tema Propaganda é a alma do negócio Estamos recebendo Publisher O ABC da comunicação Luciano Bonetti Só rapidinho Bonetti Eu também tenho muita ligação Com propaganda Desde o começo Eu fui Contato da TV Tupi Na época Que o Assiste a Tobrião Escolheu aquele terreno Lá em cima No alto do Sumaré Dizem que estávamos Todos juntos Quando ele falou Darcio É aqui que eu vou fazer Tupi Alfonso Bovero Com o doutor Arnaldo Mas eu quero me referir A um período Muito interessante Que eu passei alguns anos Na Panfilmes Na Produções Amazio Mazaropi Onde eu aprendi muito Com o próprio Mazaropi Que nós dois juntos Bolávamos A grande campanha Que nem o Roberto Carlos É um filme por ano O Roberto Carlos Faz um show por ano Iamos ao DSV Para interditar São João Iamos no Corinthians Ou no Palmeiras Ou na Rosas de Ouro Pegar uma escola de samba A gente fechava Repito a São João Eu tive o prazer De conseguir uma vez Com o Carlos Zara Na época Diretor artístico Da TV Tupi Uma transmissão ao vivo Para todo o Brasil De uma van premiere Como se em Hollywood Estivéssemos Então tudo isso Me fascina muito Tudo isso é muito importante Porque enche os olhos De quem vê Sim Então eu acho Que a gente se sente bem Por causa disso Não é Boné? Eu acho Tem uma frase Que você está usando Que a propaganda É a alma do negócio Tem uma frase Que alguns publicitários usam Nizam E eu compartilho dela A propaganda é uma do negócio Mas a alma É o negócio da propaganda É mesmo Eu acho que Quem trabalha com comunicação Com propaganda Rádio Televisão Precisa gostar muito Da área Gostar de pessoas Gostar de vender Tem que estar na alma Então a alma É o negócio da propaganda Se você quer um Eu vou trabalhar Ali você não vai ter sucesso Na área Você tem que se dedicar Você tem que Querer muito Faz parte disso A alma Você tem que fazer com alma Porque é muito Bacana Como se desfazer E é gratificante Você ver a sua campanha No ar Trazer o resultado Para o cliente Ver o filme Eu acho que Isso é um dos pontos Principais E tudo também é cultura No início ali A gente viu que Causa dependência cultural Filmes Propaganda Isso faz parte No universo da comunicação E é muito importante Claro E a gente tem que tomar Um cuidado danado Para não ferir Suscetibilidades Você estava comentando Agora no intervalo Isso é muito importante Não é? A gente fazer Atingir um espectro Maior possível De público Sem ferir ninguém E na verdade Hoje em dia As marcas Elas também Isso gera uma tendência Mas as marcas Hoje elas são personificadas Elas são como se fossem Uma pessoa Que se relacionam Com seus consumidores E ela tem que saber Se relacionar com os consumidores E muitas marcas Também ainda estão Aprendendo isso E obviamente Quando você faz Uma comunicação Você tem um público O qual você quer atingir Mas a sua comunicação Muitas vezes Até hoje Em virtude dos meios digitais Ou dos meios de massa Como TV e rádio Se expandem Para muitas pessoas Então é importante Fazer uma propaganda séria Honesta Correta Transparente Como a gente fala Não dá mais Para você vender Ou mentir Sobre um produto ruim O consumidor já tem Acesso à informação Já tem acesso ao produto Experimenta Sente como é Tem voz ativa Para reclamar Daquele produto ou não Então hoje a propaganda Ela tem Além desse papel Vamos dizer Social Esse papel De informar E de vender Ela não pode mais Vender algo Que não era Ou que não é Um produto bom Ou que não entrega Ele O Kotler Dizia uma coisa Muito interessante Que é um dos grandes papas Do marketing Para você matar Um produto ruim Basta você fazer Muita propaganda dele Porque as pessoas Vão conhecer mais Vão consumir Vão ver que é ruim E vão acabar com o produto Então hoje em dia Não tem mais espaço Para isso Tem que se fazer Obviamente com responsabilidade Entender as particularidades Aqui no Brasil É uma coisa muito interessante Porque nós somos Um país De dimensões continentais E com características diferentes Principalmente quando a gente fala De Sudeste, Sul e Nordeste Muito regionalismo Muito regionalismo Com raízes culturais Muito fortes Em determinados estados Mais ou menos E bem diferentes Tanto que nós trouxemos No programa ABC da Comunicação Alguns programas atrás Uma produtora De comerciais E ela produziu O mesmo comercial Em três linguagens diferentes Uma para o Sul Uma para o Sudeste Uma para o Nordeste Com três personagens Característicos De cada um A linguagem Muita gente não sabe Mas assim Fazer o rancho No Sul É fazer compras E ir ao supermercado Claro Você sabe que foi um grande problema Quando eu estava na Globo Nós tínhamos E tem até hoje A fonoaudióloga Glorinha Wettmiller Ela andava pelo Brasil Para tentar unificar Um slang Um sotaque Para todos os apresentadores Interregionais E da própria emissora Senão cada um Mas sem perder A doçura regional também Olha que trabalho árduo Isso é um trabalho difícil Difícil É muito difícil É difícil Tal a grandeza Do nosso país E aí eu acho Que é um ponto importante Que assim Existem produtos Que são campeões de venda Primeiro em market share No Nordeste Que nós nem conhecemos aqui Então lá Você tem um sabão em pó Que tem uma marca E aqui é outra marca E aqui nós temos a marca As marcas da contramão também Também da contramão E uma das coisas Que eu acho que é interessante Quando a gente fala disso É a quantidade de empresas E produtos que tem Porque a propaganda A marketing Comunicação É para todo tipo de empresa Eu tenho defendido muito isso Que marketing hoje Não é um departamento É uma cultura de gestão O empresário precisa ter Dentro da sua gestão Uma cultura voltada Para o marketing E para a comunicação Hoje em dia É quase que inadmissível Você ter uma empresa E você por exemplo Não ter uma página no Facebook Não ter um site Não ter um Instagram Ou então você pediu Acessa aparece o cara Com o martelinho lá Estamos em construção Já é um problema É grupo E uma das Eu gosto muito de rádio E eu gosto Somos dois E eu tenho uma particularidade Eu tenho 41 anos Mas desde muito tempo Eu sempre gosto muito De rádio AM Em virtude do futebol Do jornal Só não está batendo a idade Mas tudo bem E eu adoro muito A Jovem Pan É uma das rádios Que eu ouço muito Somos dois Mas desde moleque Você não está ouvindo o FM Não gosto de ouvir a AM As notícias E para mim Uma surpresa muito grande Que agora você pode Pelo celular Com imagem Você ver a transmissão Perfeito Do estúdio Com a webcam Com a webcam Com grande qualidade Então você consegue assistir O programa de rádio Pelo seu smartphone Tendo imagem e som E interagindo com o rádio As pessoas ligam De todas as partes do mundo Então hoje em dia A empresa não pode se furtar A não se comunicar A empresa seja ela qual for Então ela tem que saber Atuar em todas essas frentes E concordo que são muitas E é difícil Você cuidar de todas As suas redes sociais Cuidar de uma campanha Anunciar por exemplo Em TV E em rádio Mas é necessário Que as empresas façam isso E por isso A propaganda e a comunicação Ganhou ainda mais importância Dentro desse universo E agora o AM vai virar FM Na qualidade de som Ele passa a transmitir Em frequência modulada Todas as rádios Passam para a mesma frequência Bonetti Uma mensagem final Estamos em cima da hora No dia tão especial de hoje Que é o dia da propaganda Hoje o dia 4 É o dia mundial da propaganda Muita gente até não sabe Por que é o dia 4 Dia 4 de dezembro de 1936 Não havia nem nascido O que é isso Aconteceu o primeiro congresso Que reuniu publicitários E foi em Buenos Aires E um ano depois Em 1937 Se instituiu Como o dia pan-americano Da propaganda O 4 de dezembro Porque foi quando tinha acontecido O primeiro congresso E em 1970 Foi estabelecido Como o dia mundial da propaganda O dia 4 de dezembro Que a gente está comemorando aqui É um dia muito especial Quero parabenizar E mandar uma mensagem De muito carinho A todas as agências E profissionais De marketing e comunicação Em especial Os publicitários Que desenvolvem uma propaganda Tão bacana Aqui na nossa região A nossa atividade merece E ela é muito importante Economicamente Para o nosso país Beleza Bonetti Você acabou de fazer A propaganda da propaganda Tem que fazer Gente Luciano Bonetti Publisher No ABC da comunicação O site é www.abcdacomunicação Tudojunto.com.br Com um telefone de contato Um abraço Bonetti Obrigado por ter vindo Eu que agradeço Gente Não percam Na sequência A meia noite O programa Clique Noite Com Edmir Fleto E o nosso querido J Mais A meia noite E meia Como se diz Lá em Roma Na Itália Se vejamo Domani Bela Tchau Fui Se eu tivesse Um único dólar Investiria em propaganda Henry